E aí galera do YouTube, beleza? Aqui que tá falando é o Heldo Mesquita, eu venho aqui hoje pra você trazer mais um tutorial, tá? E dessa vez eu tô com um tutorial bem interessante, eu vou mostrar pra vocês como vocês podem colocar a barra de navegação aqui embaixo, viu galera? Você pode tá adicionando aí, você que tem o seu celular, que deu algum problema na barra de navegação e você usando apenas um simples procedimento, né? Um, as palavras em comando, você pode tá adicionando essa barra de navegação. E lembrando pra vocês que pra fazer esse tipo de procedimento é necessário você ter root no celular, viu? Então vamos lá para o tutorial. A primeira coisa que você tem que ter é o root e a segunda coisa que você tem que baixar lá na Play Store, esse aplicativo aqui, viu pessoal? Ele é o root browser, que é esse daqui que está aqui na sua telinha. Quando você baixar ele, a primeira coisa que você vai fazer vai ser clicar nele pra abrir. Quando ele abrir, você vai procurar a pasta System, que é essa pastazinha aqui, ó. Depois que você abrir ela, você vai procurar um arquivo chamado Boot Prop. Clicando nele, você vai escolher aqui, ó, essa terceira opção, rbtexteditor. Aqui está todos os comandos, pessoal, que faz com que o seu Android funcione perfeitamente. Você vai descer até a última opção, você vai clicar. Depois que você clicar aqui na última opção, tá? Aqui na última opção, você vai clicar enter e você vai ter que digitar esse comando aqui que eu vou deixar aí na descrição. É o Q, U, E, M, U, ponto, H, W, ponto, é, deixa eu dar uma olhadinha aqui, M, A, I, N, K, E, Y, S, igual a zero. Beleza? Você digitando aqui esse comando, agora você vem aqui nesse disquetezinho aqui de cima e salva ele. E agora pronto. É só você reiniciar o seu celular que você vai ver que já vai ficar adicionado a sua barra de navegação. Caso você não queira mais essa barra de navegação, basta você vir aqui apenas fazer esse mesmo procedimento e apagar aqui o que você digitou, que é o Q, E, M, U, é, ponto, H, W, M, A, I, N, que é, Y, igual a zero. Você apagando, você salvando, vai voltar normal sem estar a barra de navegação. Beleza? Tá? Eu vou agora reiniciar o meu celular e agora eu já volto, galera, para poder mostrar para vocês como ficou o meu celular Android com a barra de navegação. Aguarde só um momentinho, eu vou reiniciar no celular aqui agora. Ok, galera, já voltei, já reiniciei aqui o meu celular e como você pode ver aqui embaixo no meu celular, já foi adicionada a minha barra de navegação. E você, eu vou estar aqui mexendo o leiro aqui para você ver que realmente funciona. Eu apertei no botão voltar, vou entrar aqui nessa pasta, vou sair dela, vou apertar no botão Home e esse outro botão aqui você vê o histórico, né, que você mexer no seu celular. E você pode ficar despreocupado, galera, que não tem nenhum vírus, não vai danificar o seu celular. Lembrando para você que necessita você ter um Android 4.3 acima, tá, que é o Julibin. E eu quero deixar para você também aí na descrição aí embaixo uma referência bíblica, porque nós sabemos que se nós estamos vivos hoje, por causa da graça e a misericórdia de Deus. Gostaria que você, quando tivesse um tempo aí, anotasse no papel, leça essa referência bíblica, meditasse, beleza? Peço também, galera, que você se inscreva aí no meu canal, você se inscrevendo vai estar me ajudando a crescer. Clica aí nesse link aí, beleza, se você gostou do vídeo. Compartilha com seus colegas, seus amigos, para que eles também venham resolver problemas com o celular dele e até também nos PCs, que eu também estou fazendo vídeo tutoriais para PC, beleza? Compartilha, dá aquele like de beleza e se inscreva no meu canal, beleza? E até o próximo tutorial. Tchau, um abraço.